Começou o ano letivo e a forma mais eficaz de prevenir doenças é garantir o bem-estar dos pequenos nas salas de aula e também manter alguns cuidados básicos, como por exemplo, higiene e alimentação saudável. Mas um outro cuidado muito importante para eles também que tem um ano mais tranquilo, em contato inclusive com os coleguinhas, é estar com a carteira de vacinação em dia. O Léo e a Marina aprenderam muito bem a lição. Mãos limpas, agora sim. Hora do lanche, com direito a muitas frutas e saladinha. Para garantir que eles tenham a saúde, né? Então a gente faz alguns cuidados como alimentação, a gente reforça a alimentação. A questão também da higiene, que a gente faz, ensina para eles os princípios de higiene para que eles evitem comer com a mão suja, entrar em casa de sapato, para que eles se protejam também, né? É, enquanto eles estão dentro de casa, fica bem mais fácil para os pais cuidar da saúde dessa gurizada, né? Mas quando eles crescem um pouco, precisam tomar contato com o mundo externo. Na escola, por exemplo, eles vão ter que conviver diariamente com outras crianças da mesma idade. É aí que entra um aliado na saúde da família inteira, um herói. Mas que elas, nesta idade, costumam encarar como vilão da história. Quem aqui gosta de tomar sorvete? Eu! E quem gosta de tomar suco? Eu! E quem gosta de tomar vacina? Eu! É bem difícil encontrar criança no mundo que goste de tomar vacina. Mas é muito importante, principalmente quando elas começam a ir para a escola. Não é, doutora? Normalmente os pais cuidam bastante da vacinação no primeiro ano da criança, nos primeiros meses, porque tem a consulta mensal com pediatra, né? Então sempre é alertado, ó, tem que fazer tal e tal vacina. Tem várias vacinas no primeiro aninho. E a partir do primeiro ano, não é que eles esqueçam, mas às vezes realmente fica num segundo plano a vacinação, né? A doutora André lembra que a vacina causou uma revolução na saúde, no mundo inteiro. Duvida? Olha, a vacinação é o meio mais eficaz de prevenir infecções que existam, né? E a gente conseguiu no Brasil diminuir muito a incidência de doenças infecciosas ali. Na década de 70, com o plano todo de vacinação, que é o PNI, que existe no Brasil, a gente erradicou a varíola em 73, né? Em 2001, o sarampo. Então a polio também foi erradicada. Acho que se todo mundo se responsabilizasse pelo seu filho e vacinasse, o índice de infecções virais, bacterianas, diminuiria muito. Na família quioca está todo mundo protegido. Cadernetas em dia. Olha só. Isso significa para mim a garantia da saúde deles. A garantia de que eles vão estar saudáveis e vão estar prevenidos de futuras doenças. Quase todas essas vacinas a gente encontra de graça na rede pública. O Ministério da Saúde disponibiliza mais de 18 vacinas diferentes, desde BCG, vacina contra hepatite B, sarampo, contra polio, contra cachumba, contra catapora e tantas outras que nós temos em toda a rede pública para crianças e adolescentes. As únicas vacinas hoje que nós temos nas clínicas privadas que ainda não estão disponíveis no serviço público seria a meningo B e a meningo ACWY. Então, não tem desculpas para não deixar o calendário vacinal em dia. Bom, Léo, pelo que eu estou vendo aqui, sua caderneta está completinha. Só vai precisar tomar vacina agora aos nove anos. E, Marina, olha, tem uma notícia para você. Vai ter que tomar vacina ainda este ano. Quatro anos. Toma aqui. Mas, na verdade, os dois vão ter que tomar vacina, né? Da gripe, este ano, eles não vão escapar. Não vão escapar. Os dois tomam vacina todos os anos para prevenção da gripe e todas as vacinas que forem necessárias. Obrigada. Obrigada. Obrigada.